Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse vídeo é para você da região do ABC. Já estão abertas as inscrições para o Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo. Vamos às informações? O Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo publicou edital e estão sendo oferecidas 10 vagas para a contratação imediata e ainda a formação de cadastro reserva. Os cargos são para o nível médio e nível superior e eu vou relacionar para você quais são eles. Para o nível médio, 10 vagas de agente previdenciário, remuneração inicial R$ 3.101 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades para cadastro reserva são para os candidatos que possuem nível superior, assistente jurídico, advogado e analista previdenciário contador. As remunerações iniciais são R$ 7.687 para os dois cargos e a jornada de trabalho também é de 40 horas semanais. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 30 de junho no site da organizadora, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN. O valor da taxa de inscrição é R$ 65,00 para o cargo de agente previdenciário e R$ 88,00 para contador e advogado. A prova objetiva para todos os cargos está prevista para 17 de julho e para o cargo de advogado terá também a prova dissertativa. Não perca mais tempo, entre agora no site da Central de Concursos www.centraldeconcursos.com.br Acesse o edital, relacione os conteúdos e inicie a sua preparação. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos. Acesse o edital, relacione os conteúdos e atribuições. Acesse o edital, relacione os conteúdos e atribuições. Acesse o edital, relacione os conteúdos e atribuições.